O Léo, falei com uma pessoa, eu conheço o Thiago Escuro há bastante tempo, ele já não está mais envolvido, ele já está fora do... O Thiago Escuro é o CEO do Bragantino, é isso? Era, era. Era, era. Ele me passou um contato importante, ontem eu fiz um contato importante com o Bragantino, com uma pessoa do Bragantino, que me confidenciou o seguinte, o Bragantino quer a permanência do Matheus Gonçalves, quer a permanência do Matheus Gonçalves. Como é que eles vão fazer, se vão comprar ou não, mas que eles estão dispostos a concluir essa negociação envolvendo o Léo Ortiz, envolvendo também o Matheus Gonçalves. Entretanto, o Flamengo não quer essa possibilidade, o Flamengo quer contratar o Léo Ortiz, mas não quer envolver o Matheus Gonçalves, porque na cabeça do Flamengo, o Matheus Gonçalves tem um potencial enorme para triplicar o valor dele, para triplicar, e segundo essa pessoa me disse, ele está voltando para o Flamengo muito mais maduro, muito mais experiente, e vai ser utilizado caso, vai ser muito mais utilizado caso o Everton Ribeiro, ele não permaneça para a próxima temporada. E é um jogador, é um jogador que fica à vontade para interromper, Bia, é um jogador que eu vejo dando sequência no Flamengo, como eu via nessa temporada. É lógico que o Red Bull Bragantino não é bobo, viu que tem potencial, garoto, viu que tem qualidade, pode desenvolvê-lo dentro desse trabalho que o Bragantino faz, pegar jovens promessas, e ir maturando, como foi o próprio Natan, saiu na mesma situação um pouco diferente, em relação ao próprio Matheus Gonçalves, mas também trabalhando dessa maneira, desenvolve o menino e depois faz uma venda onde o Flamengo leva uma farpela, uma porcentagem desse jogador. E o Matheus Gonçalves, para mim, tem muita bola, Bia, tem qualidade, realmente para fazer parte desse elenco do Flamengo, basta ter coragem e dar minutos a esse garoto, no meu entendimento, no seu e no seu. Não, para mim também, assim, inclusive eu acho que ali, ele meio atacante, né, eu acho que o Flamengo ali no meio, ele vai precisar também dar uma olhadinha para o mercado, com menos prioridade, mas vai precisar dar uma olhadinha no mercado, só que com a vinda do Matheus, eu acho que já dá uma equilibrada legal, assim, porque eu gosto muito do Matheus, eu sempre achei ele muito técnico, com uma qualidade muito acima da média, com a perna esquerda, claro que no início ele prendia muito a bola, ele tinha uma dificuldade ali, que eu acho natural mesmo, da lapidação do jogador, né, quando você sai da categoria de base, que é uma metodologia diferente, você vai para um profissional, em que tem uma cobrança muito maior, é um jogo muito mais pegado, enfim, eu acho que nesse início ele prendia muito a bola, ele tinha umas tomadas de decisões um pouquinho equivocadas, mas aí, no próprio Flamengo, até antes mesmo de Bagantino, porque o Vitor Pereira gostava muito dele, é uma das poucas coisas boas do Vitor Pereira, o Vitor Pereira deu oportunidade para ele, aí você já entendia que, cara, ele começou a identificar melhor a hora de passar a bola, a hora de driblar, eu acho ele muito bom nesse drible, no um contra um, eu acho o jogador muito, muito, muito interessante, com muito potencial de crescimento, não à toa o Flamengo trabalha com valores, assim, já altíssimos, pensando nele, já, o Flamengo pensa em negociar, se não me engano, por valores de 20 a 25 milhões de euros, é uma coisa assim, que eu falei no vídeo até ontem, não tem uma intenção de fazer isso agora, a hora de vender não faz parte do plano do Flamengo, sentar para conversar, seja sobre uma venda ou por um empréstimo, porque a ideia do empréstimo era isso, ele ter mais minutagem, para que ele pudesse voltar de uma forma mais amadurecida, porque havia um entendimento no Flamengo que ele teria pouco espaço, eu até entendi isso na época, mas depois eu achei muito arriscado, porque a gente acabou pecando muito por carência ali, bem na posição dele, que se ele tivesse, talvez o Flamengo tivesse encerrado a temporada de uma forma melhor, mas tudo bem, acho interessante para o jogador, então ele volta com mais bagagem, ele volta com mais minutagem, e aí eu acho também que o Tite vai gostar de trabalhar bem com ele, porque é um jogador de muita, ele dá muita opção técnica. E você falou uma coisa, que ele sustenta essa posse, a bola bate no pé dele, ele é muito maduro para pouca idade, é muita qualidade, realmente é um jogador que tem... Claro que ainda tem que lapidar, claro que ele ainda vai ter decisões equivocadas, ele é muito novo, mas eu vejo muito potencial nele, muito potencial, eu gosto muito desse jogador. Não, eu acho um jogador, realmente o Flamengo pode desenvolver, pode encontrar nesse menino, um jogador, realmente para nos dar boas alegrias, para nos ser jogador. Se ele faz um 2024 bom, maravilhoso para o Flamengo, mas cara, a ideia, a possibilidade é que o Flamengo consiga vendê-lo por muito dinheiro lá para 2025, então, pô, negócio gigantesco para o Flamengo, eu acho que agora abrir mão dele seria burrice mesmo, eu acho que o Flamengo vai precisar dar uma trabalhada, entender como que o Tite vai querer, e ver se ele vai conseguir render, se ele vai conseguir se encaixar. Mesmo que ele não vá receber tanta oportunidade, porque ele provavelmente vai ser reserva, eu acho importante tê-lo no elenco, até para que seja uma moeda de revenda muito boa lá na frente, mas eu acho que ele tem muito a agregar durante a temporada. Ainda mais que é uma posição, a gente tem o Alan ali, mas o Alan é um cara com lesões recorrentes, então a gente tem também que se preparar para uma possibilidade do Alan não atuar, a gente sabe que ali o nosso meio é o lugar mais atingido por data FIFA, Gerson pode ser convocado, caso continue aí Diniz por um tempo, a gente não sabe como é que vai ser, mas Gerson pode ser um cara convocado, Pulgar é um cara convocado, Dela Cruz é um cara convocado, Rascaeta é um cara convocado, então é importante que o Flamengo tenha opção para o setor ali total, e o Matheus eu acho uma baita de uma opção, uma baita de uma opção. É muito bom o jogador realmente, consegue jogar por fora, consegue jogar por dentro, tem uma qualidade. Pode falar Jonas, fica à vontade. Na minha opinião, e eu disse até lá no Fora de Jogo podcast, o Flamengo tem um modus operandi que está muito na cara para mim. Parece que o Flamengo tem medo de colocar os jogadores da base que aparecem e acabar assinando um termo de incompetência. Como assim? Cara, até hoje eu não entendo porquê. O Matheus Gonçalves, ano passado, ele decidiu um clássico no Mané Garrincha entre Flamengo e Botafogo. Ele sempre entrou bem. Não teve um jogo que o Matheus Gonçalves entrou mal. Todo jogo ele entrou bem, pelo lado direito, ajudando, fazendo gols, inclusive. Inclusive esse que eu citei agora lá no Mané Garrincha. E o Flamengo foi lá e emprestou o Matheus Gonçalves. Eu não sei porquê e por qual motivo. E aí eu avaliando outros atletas, eu posso aqui citar o Cleiton, posso citar o Igor Jesus, o próprio Matheus França, que saiu o Lohan, por exemplo. Parece que o Flamengo tem medo de colocar os garotos ali da base e eles realmente se destacarem e ter que bancar um jogador que ganha um milhão por mês, igual o Everton Ribeiro. Eu acho que o Flamengo tem muito medo disso, de ser criticado pelo seguinte, ó, aí quem está jogando é o Matheus Gonçalves. E o Everton Ribeiro, e vocês renovaram por dois anos, ganhando um milhão, ele está no banco. Vocês estão gastando com um atleta que está no banco. Eu acho que o Flamengo tem muito medo disso. Tem muito medo. E em contrapartida... Não deveria, né, Jonas? Não deveria. Porque é um ativo do clube. E em contrapartida, lá no Palmeiras, quem decidiu o campeonato foi um garoto de 17 anos. É, não deveria. Por que o Lohan não joga? Por que o Lohan não joga? Cadê o Marcos Paulo, lateral esquerdo? Está num time pequeno lá de Portugal. Ele poderia ser útil agora. Ele poderia ser útil agora, o Marcos Paulo. A gente não tem lateral. Por onde anda o Igor Jesus, que poderia estar fazendo essa transição ali? Sabe? O Flamengo tem medo. Tem medo de alçar. Tanto que, nos últimos anos, o jogador que mais apareceu foi o João Gomes. É o cara da base, que quer conquistar o seu espaço, que quer mudar a vida lá da sua família. E tinha uma moral bem baixa. Era um jogador que meio que foi acontecendo ali de forma por acaso. Em 21 e quase foi embora. O Rogério Senne que não deixou. Ele é para o futebol do Catar. iria por uma... Você vem com todo o respeito, o futebol realmente gira alto as cifras, ainda mais em relação ao nosso país aqui, que é um país realmente bem complicado, o salário mínimo bem baixo. Mas, se tratando de futebol, era 4 milhões de dólares na época? Não, minto. Não, era 2 milhões de dólares e chegava a quase 5 milhões ali de reais. De reais? Então, enfim. Então, olha para você ver o jogador da qualidade que o João realmente sempre mostrou, mas parece que tem gente que não consegue enxergar o futebol, Joana. Aproveita muito pouco. Inclusive, alguém aqui no chat, eu esqueci, mas eu vou achar o nome, falou também que o Matheus França, né? Venderam muito rápido o França, que era um garoto também de muito potencial, né? O Flamengo aproveitou muito pouco ele. Você não acha não, Joana? Não, eu acho. Matheus, tem uma mensagem aqui. Eu vou botar na tela aqui a mensagem. É o jeito que eu estava com o Matheus. Não, não. Olha essa mensagem aqui. Pô, eu não consigo botar na tela, mas abraço aí para você, meu amigo César César. Abraço aí para você. Enfim, ele botou. Joana, eu sou seu fã e você é a cara do meu irmão. Até o jeito dele, gay. Obrigado, irmão. Um prazer imenso ser parecido aí com o teu irmão e um abraço para ele. Mas o Matheus França ou o Bia? Eu concordo com a Bia, tá? O Matheus França, ele foi muito pouco utilizado. Muito pouco, assim, antes de ser vendido. Foi alguém do chat que lembrou até do Matheus França. E é isso, assim, é um jogador que tem uma qualidade para crescer e a gente lembra muito pouco. Isso reflete o tempo em que ele foi aproveitado. Cara, aí falando, por exemplo, o Igor Jesus. O Igor Jesus estava há pouco tempo com a seleção, tendo destaque. Aqui no Flamengo, a gente estava atuando, por exemplo, com o Thiago Maia em má fase. Todo mundo que me conhece sabe, eu já falei, toda oportunidade que eu tiver de ressaltar que eu sou contrária ao Thiago Maia desde o princípio, eu vou ressaltar. Mas ele teve um ano ainda pior do que o comum. E aí, continuavam colocando ele para ele continuar se queimando, para o cara continuar nervoso e cada vez menos confiante do que você dar uma chance para alguém que já vinha em alta, que estava sendo utilizado numa seleção, tudo bem que seleção de categoria de base, mas não deixa de ser uma seleção que está em alta, está confiante. Então, cara, usa, já era final de temporada, tá? Estou usando o exemplo final de temporada. Então, já põe esse cara, se a sua outra opção de jogador está numa fase muito mal, com pouca confiança, o Thiago Maia também não é esse cara que, assim, em jogo decisivo não sente a pressão. Normalmente, ele sente a pressão, normalmente, ele, quando ele sente, ele não consegue retomar, ele não consegue voltar para o lugar. Então, quando você vê o Thiago Maia já mal no início do jogo, ele normalmente vai ficar mal até o final. Então, cara, não custava nada você dar uma oportunidade para um jogador de base que está em crescimento, que está em alta, até porque, como a gente falou, por exemplo, esse final de temporada era mais um laboratório para o treinador para o ano que vem. A gente sabe também que o Tite não é muito da base, não é muito da garotada, só que, pô, a gente tem nomes aí muito fortes, como o Matheus Gonçalves, o Matheus França, era um cara muito bom. Agora, o Galo está de olho no Muniz, do Flamengo, que eu acho que vai ser ótimo para o Galo, tá? Pode falar, Ele iria compor esse elenco aí do Flamengo brilhantemente. Cara, eu acho que vai ser ótimo, o Hulk, Paulinho e Muniz, Muniz ali para compor o elenco, depois de uma passagem na Europa, em que ele até foi bem na Europa, fora. E os três jogam juntos, tá? Os três, o Hulk tem físico, mas vem por trás. Eu concordo com a Bia, Léo, em relação ao que ela disse ao Thiago Maia, mas eu quero fazer um adendo também um ano pífio, tenebroso e que me deixa irritado do Gerson com a camisa do Flamengo. E eu acho que as atuações do Gerson nesse ano jogando só com a bola no pé, ela também amplifica a pressão em cima ali do primeiro volante que fica totalmente sobrecarregado, totalmente sobrecarregado. O Thiago Maia já tem suas limitações, ele tá mal, mas ele não consegue carregar o Gerson nas costas igual o Eric faz, por exemplo. Para o Gerson ficar de segundo volante, o primeiro tem que ser o pulgar. Não dá pra ser o pulgar. Não, o pulgar não vai dar certo não. Não, e além disso que vocês falaram, tem a pressão lá na frente, porque também não tem como também. O Gerson ficou evidenciado, Léo, por conta de 2019 como segundo volante e o Arão, mas o Flamengo jogava lá em cima. Mas é isso que eu tô te falando, pra você ter uma proteção de um jogador que não tem a pegada que o Gerson tenha, você tem que realmente mudar o estilo de jogo. Você tem que pressionar alto. Do contrário, vai estourar lá atrás. Não tem como. Isso não tem como. Agora, o que se espera do próprio Gerson é muito pouco. E a melhor versão pra mim do Gerson, a gente tá falando de um Gerson no segundo volante, não é nem mais de segundo volante. É jogando na linha de cima. Dentro desse 4, 2, 3, 1, ele fechando ao lado ali do Arrascaeta. Seja do lado do Cebolinha que hoje, pra mim, no meu entendimento, não vai jogar do lado esquerdo, ele brigaria hoje, no meu entendimento, não sei, do Jonas e da Bia, com o Luiz Araújo. Pra jogar numa linha de cima do lado direito. Eu acho que seria mais ou menos isso. Não sei se vocês enxergam diferente. Não, eu gosto dele aí, mas eu confesso que eu também gosto ele atuando com o pulgar. Eu acho o meio de campo muito inteligente. Eu acho que vai demandar um trabalho, um tempo de trabalho. Talvez consiga implementar isso numa pré-temporada. Porque a gente até fala, o auge do Gerson no Flamengo, aí não pegou no retorno, porque eu acho também que no retorno ele foi bem abaixo, foi de segundo volante e ele tinha o Arão, que era esse cara também que conseguia dar essa cobertura pro Gerson. O pulgar pra mim é muito melhor que o Arão. Eu gosto muito do Arão, eu sou uma pessoa que sempre é forte, mas eu gostava bem do Arão. Acho que ele saiu em alta, acho ele um bom jogador, mas eu acho o pulgar muito melhor do que ele. Então, eu acho que você tendo o domínio trabalhando bem, eu gosto muito de um meio, eu acho o meio de campo bem inteligente, pulgar e Gerson. Mas eu acho que nesse ano o erro foi ficar insistindo nele nessa posição, ele não estava rendendo, o Flamengo não ia conseguir trabalhar esse esquema pra fazer esse esquema dar certo, o pulgar também era um cara que constantemente ele acabou desfalcando o Flamengo, seja por data FIFA, seja por lesão, seja por suspensão de cartão também, que ele deixou a gente contra o Atlético Mineiro, ele não participou, que foi um jogo muito importante pra ter ele. então ter insistido, por exemplo, nesse jogo contra o Atlético de Gerson e Thiago Maia, aí eu achei uma decisão equivocada, porque era evidente que o Gerson e Thiago Maia eles não conseguem funcionar muito, apesar do Tite ter sinalizado pra formação, ele entende que o Thiago Maia é melhor pro Gerson nessa posição do que o pulgar. Só que, cara, o Thiago Maia estava vindo num ano muito ruim, o Gerson também era um cara que estava começando a ganhar confiança, depois ele voltou a cair de nível, então era um esquema que claramente não ia dar certo. Eu acho que trabalhando eu gosto muito de pulgar e Gerson meio campo, mas eu acho também interessante a tua opção, também acho interessante ele brigando ali com o Luiz Araújo, eu acho que pra um resultado mais imediato do Gerson, talvez seja mais interessante.